Olá turma, tudo bom com vocês? Como estão? Todos bem, não é verdade? Pois bem, lembram que na aula passada nós falamos sobre os africanos no cotidiano do Brasil? Pois bem, no final a próxima passou para vocês uma pesquisa, não foi isso? Muito bem galerinha, onde vocês iriam pesquisar sobre a lei do ventre livre de 1871, a lei dos sexagenários de 1885 e a lei áurea de 1888, não foi verdade? Pois bem, hoje nós falaremos um pouco sobre essas três leis que a PRO mandou vocês pesquisarem. Falaremos um pouco agora sobre a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, número 2040, ela foi a primeira lei abolicionista do Brasil. O que foi a lei do ventre livre? De acordo com a lei do ventre livre, todos os filhos de mulheres escravas nascido a partir da partir da data da lei seriam livres. A lei constituiu um certo avanço em termos de liberdade para os escravos, mas não foi totalmente eficiente porque os pais das crianças continuavam escravos. A abolição total só seria promulgada em 1888 com a lei áurea. A lei do ventre livre estabelecia que as crianças que nasciam livres poderiam ficar aos cuidados dos senhores de escravos até os 21 anos de idade ou entregues ao governo. Depois da lei do ventre livre, veio a lei dos sexagenários de 28 de setembro de 28 de setembro de 1885, também conhecida como a lei Saraiva Cotegipe, ou lei dos sexagenários, determinou a libertação dos escravos com mais de 60 anos. Bom, e a lei áurea, né? Que é de 13 de maio de 1888. A lei áurea, lei número 3.353, foi sancionada pela princesa Dona Isabel, filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888. A lei concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, um pouco mais de 700 mil, abolindo a escravidão do país. A sanção dessa lei resultou numa vitória dos conservadores que aboliram a escravidão, né? Sem pagar indenização aos fazendeiros. Bom, turma, uma curiosidade. Vamos descobrir qual é? Ah, quem vai descobrir são vocês. A Pró tá perguntando o seguinte, qual o nome completo da princesa Isabel? Alguém sabe qual é? Pois bem, vocês vão pesquisar e vão mandar para o grupo. Só é digitar. Tá certo, galerinha? Então, esta é a nossa atividade. Bom, turma, esta foi a nossa última aula de história do ano de 2020. ano diferenciado, né? Ano de aprendizado, mas também de vitórias e conquistas. Não foi mesmo onde, com a graça de Deus, né? Juntamente com os outros professores, conseguimos concluir o ano letivo de vocês. Com muito esforço, dedicação, amor e ensinando, né? Isso com prazer, da forma que cada um sabe. Não é mesmo? Cada um com a sua habilidade. Bom, galerinha, o que a Pró deseja a vocês é que o Papai do Céu continue abençoando, né? Continue permitindo que vocês façam parte das nossas vidas. Na verdade, de que forma a Pró continue com a gente no colégio, não é mesmo? E que na primeira oportunidade nós possamos nos abraçar. Tá certo, galerinha? Bom, este é um desejo da Pró. A Pró deseja que vocês continuem sendo essas crianças maravilhosas. E tenha uma plena convicção, que é de verdade. A Pró ama todos, sem diferença. Tá certo? Beijos no coração de vocês. Até a próxima, que será breve. E fiquem com Deus, turma. Tá certo? Lembrando, a semana que vem é semana de avaliação. Se dediquem, estudem, façam a prova com atenção, revisem, tudo direitinho. Tá certo? Tchau, turma. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.